Pera aí, viado. Tem um médico muito rápido ali na frente, hein. Tem um médico voando, hein. Ah, viado, não é possível viajar essa. Ah, mano. Caralho. Tem viado que diz caralho, filho. A polícia tá subindo, a polícia. Ah, viado. O cara... Eu fosse um moleque que eu tacava bala, filho. O cara passou do limite, na moral, mano. Que isso, viado. Um se tacou e morreu. Caralho, monstro. Cara, ele acabou o morro, viado. Olha aí, olha aí. Que isso? Que porra é essa? Como é que a porra do morro sumido do nada, viado? Ô, carioca, eu não deixei tu na porra da gestão, viado. Tu não falou que ia cuidar bem do morro? Red, dono de montanha. Calma, 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 calma. Agora a gente pode tirar alguma dedução aqui. O Red não mandou derrubar, então. Eu não mandei derrubar, viado. Viado, eu só tô de polícia, porque se eu não fico de polícia, todo mundo ia tomar 5 mil meses, viado. Opa, opção B, opção B, pessoal. Opção B, isso aqui foi um desmoradamento de chuva. Tu acha que o bagulho tá, porra, mal construído, irmão? Não tem desmoradamento de chuva. Nem a rocinha de uma hora quando cai, tu acha que aqui vai cair. Já é. Não é, não tem bagulho de chuva não, viado. Isso é porra. O Beco também foi ou foi só aqui? Não, o Beco tá lá. Deixa eu ver lá no Beco. Se o Beco não foi, isso é coisa... Não foi, não. Deixa eu ver lá como é que dá o Beco. Só ver aí. Vamos lá, vamos lá. Se o Beco não foi, tu some daí que eu vou te cobrar, fi. Se o Beco te cobrar o caralho. Vamos lá, eu vou dar a bala aqui, ó. Como é que misteriosamente todo morro cai e a porra do Beco continua aqui? E eu vou dizer, eu vou dizer. Tu vai dizer o caralho, não tem como, mano. Todo morro sumir. Olha lá pra cima, viado. Não tem nada na porra da favela, viado. Aí eu vou sair da polícia, eu vou fazer o quê? Dar o cu na esquina? Pô, vai tomar no cu, viado. Se você gostar. Tu zaralha, o bagulho, tudo, mano. Vai se fuder, mano. Olha só, olha só. Como é que a porra do morro cai e o Beco não? Quanto tempo existe a grota? Eu nem sabia que o Beco tava, não. Muito tempo. A grota existe há muito tempo. Responde essa pergunta. Muito tempo. Quanto usado? Não tô com imagem. Ué, muito tempo. Mais de três anos e meio, filho. E o Beco não tem nem seis meses. A construção do Beco foi monopolizada por um geopolítico da Romênia. Que geopolítico é? O mesmo cara que construiu a favela, fui eu que autorizei ele construir o Beco, porque o espaço aqui é meu, porra. Não autorizou nada, meu filho. Que autorizou o caralho, irmão. O bagulho tava no meu nome. Eu perdi a aposta pra tu. Ele veio na minha direção e falou, posso construir? Cara, não vai ficar gritando? É que não é, viado. Como é que sumiu o morro? Eu tô prestando homenagem pra você. Olha só. Eu tô prestando homenagem pra você. O pessoal tá de prova, tá? Eu tô aqui, tô dando condolências que a grota acabou. A grota não existe mais. E a tua nova joinada na polícia, cara. Que eu acho que é o que você tá querendo fazer. E jogar a culpa em mim. Não é jogar a culpa em tu, velho. O bagulho da PM, eu falei contigo, com o advogado. Aí, se tu postar foto no estacom, eu vou te botar na cadeia. Eu tô falando sério. Que cadeia, cara? Olha aí, o morro acabou, cara. Porra, viado. Nem ajuda. Tá devolto, cara? Tá gaguejando, cara? Tá do chão, porra. É frescura. Eu tô triste. Pode ser que eu tava triste. A gente já contratou uns engenheiros aí, tá? Pra reconstruir a favela. Não é, velho. Vou fazer sabe o que agora? Eu vou naquela cidade lá. Tá ligado? Aquela cidade lá. Eu ia pegar a favela de lá e colocar aqui. É. É, entendeu? É, só que é o seguinte. Vai ser o hype, hein? A favela assim, vai ser o hype. Qual o nome da cidade do Paulinho mesmo, mano? Você faz o que você quiser. Você acusa quem você quiser. Eu tenho experiência de governo. Depois que acabou as ruídas, você não sobe uma casa a mais que o governo vai cair. Eu vou no Brazuca, assiste, que tá com aquela favela vazada, roubada. Vou pegar de volta. Vou botar aqui essa porra. Cara, faz o que você quiser. Pensa o que você quiser. Só minhas condolências pela grota que acabou, viu? Não é. Velho, eu vou te passar a visão. Nós zoa, um brinca com o outro no bagulho. Ontem tu me encheu o saco de Paula lá, eu te prendi. Depois tu me zaralhou, eu te persegui lá. Paula? Tá ligado? É, não paga de retardado que tu não faz RP, não. Tu fica em dor, bagulho aí, fingindo que não lembra. Na hora que a parte que convém a você, tu não lembra. Não, Paula é minha irmã, cara. A Paula é minha irmã. Não é, é que na hora que te convém... Eu não me responsabilizo pelos anos... É, viado. É que na hora que o bagulho não... Quer saber de uma coisa, cara? Caralho, porra! Deixa eu falar também, viado. Eu não vou nem de luto mais nessa grota aqui. É que na hora que o bagulho... É, viado. É que na hora que o bagulho te convém, tu finge que não lembra. Na hora que o bagulho te convém, tu fala... Ai, besteirinha. Vai fingir que não vai lembrar. Vai fingir demência. Então tá bom, cara. Se você quer agir assim... Viado. Malibu, a grota agora não existe mais. O terreno tá sendo agora leiloado. Se quiser dar um lance, meu truta. E subir o reg aqui, ok? Pode entrar em contato. Um grande abraço. Tu acha que tu é o dono do bagulho, então? E que o terreno tá assim, né? O quê? Tu vai fechar, hein? Eu vou te passar a seguinte visão, irmão. Se tu ficar tentando comigo, entrando no meu caminho... Eu perco, tu também perde. A porra do resort tá na minha posse, tá? E se tu não resolver o baúro do meu morro... Que misteriosamente o meu morro sumiu... Foi pra cu de Judas e o beco ficou aqui intacto... Amanhã não vai ter beco também. Não vai ter grota nem beco. E a porra do resort tá comigo. Vai ficar com a casa falida lá do Shelby, seu filha da puta. Eu vou deixar o pessoal de madrugada cuidando do beco. No beco ninguém toca, ok? Tá, rapaziada, você acha que tanto isso tudo aqui? Oi, Cebolinha. Isso, Cebolinha. Já tá fazendo aí a campanha pra gente, cara? Tô descendo aí, tá? Na entrada da grota, ok? Tô chegando, tô chegando. Ô, viado, papo reto mesmo. Me dou licença aqui agora, gente. Eu tenho um trabalho a fazer, viu? Vamos lá, pessoal. Estrava aí, meu amigo. Ô, viado, para de zanaralhar o bagulho aí, mano. Zanaralhar o bagulho aí, mano. Eu tenho um trabalho pra fazer aí. Você só sabe aí, professor. Ô, viado. Ô, Red. Red, Red, é um bagulho importantíssimo. Coloca aqui, coloca aqui. Caralho, viado. Você tem que dar entrevista depois pra gente? Só pra tudo. Mano, tu acha que eu vou dar entrevista? Vai tomar no cu, viado. Porra, entrevista. Eu tô sem morro. Tu acha que eu vou ficar dando entrevista, irmão? Vai, repor o bagulho do morro. Porra, depor. Pô, caralho. Tomar no cu, vou depor pra ninguém não, irmão. Se eu fuder. Eu acho que não, né? Vocês estão aqui embaixo, cara. Eles já estão acostumados pra ficar de bandido. Eu vou falar um bagulho importante pra vocês. Relaxa, vamos pra tena ali. Eu tô falando ali embaixo. Bora, pra tena. Vamos pra tena. Avisa na rádio, morra aí. Reunião a terra. Já rolou a tainha, não. Ah, viado. Reunião a terra, foi porra, até. Mas faz isso no cemitério. Você quer ficar no cemitério ou não, que é melhor? Vai dar tiro de lá, filho. Vai dar tiro de lá. O que é, cara? Cara, deixa eu falar o que rolou. O que é que te virou a bala hoje, morta? Rapim, já era. Reunião o cemitério, mudou. Fica ali em cima, ali. Viado, isso aqui é muito vacilação, mano. O que o Jardim falou? Vamos fazer reunião aqui, ó. Red Berama, dono de montanha. Quem? Falou isso aí? O Jardim falou, Red Berama, dono de montanha. Cadê ele? Safadaço tava falando isso também, pô. Safadaço tava falando isso também. Olha ele ali, ó. Silvão tá no evento, mano. Tá falando que não vai conseguir vir aqui, que tá no evento.